E aí pessoal tudo beleza mais um vídeo aqui no canal pessoal eu vou tá gravando aqui uma gameplay pessoal do Pitfall. Pessoal é o seguinte tá muito difícil você tá gravando aí você tá jogando o jogo aqui ó você vem aqui o local do arquivo aqui ó você não acha a ROM eu acho um jeito melhor de tá configurando ele aqui pessoal deixar aqui só para poder ficar janela aberta tá aqui o Pitfall e tá aqui o emulador e se faz você abre aqui o bloco de notas tá aqui o bloco de notas vocês vêm e faça isso aqui pessoal ó e aqui digita start o nome do emulador o nome do emulador aqui .exe o nome da iso mais o bin copia tudo isso aqui ó e vem aqui e coloca aqui ó e salva na hora de salvar pessoal vocês vêm aqui dá o botão se quiser e é eu vou dar o nome de Pitfall só Pitfall.bat que vai ser um arquivo bat colocar em salvar todos os arquivos e clica em salvar agora eu posso fechar isso aqui pessoal eu criei esse arquivo aqui ó Pitfall.bat só clicar duas vezes aqui olha só o que acontece ó e aí ó já abriu o deixa eu fechar aqui já abriu o emulador com o jogo incluso ó pessoal eu nunca joguei esse jogo não até porque eu ainda não tive um atalho minha irmã que tinha minha irmã minha irmã que tinha um atalho mas ela não tinha esse jogo não eu achei super bacana pessoal a experiência aí logo de começo aqui você já já tem uma ideia do que você pode fazer não dá para passar tem várias telas que tem que cumprir aqui pessoal pelo que eu andei pesquisando aí e o Pitfall pessoal é considerado um dos melhores jogos da época do 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 atalho e cada vez vocês caírem você vai perdendo pontos olha agora eu pego ó e para baixo você pula aquilo ali ó abaixa um pouco o volume para baixo para baixo você sai do cipó aí os copinhozinhos embaixo ainda não... nossa deus os copinhozinhos eu não sei bem o que que serve vai acabou também só tem como vir para o outro lado aqui ó aí é pessoal pelo que eu tava acompanhando aí esse grito que ele faz aí é o do Tarzan esse somzinho quando ele pula no cipó ali ó inspirado no grito do Tarzan acordei perceber isso aí e é o grito do Tarzan mesmo e conseguiu rapaz é difícil mais pular esses negócios ai só que a gente perde muito ponto encostando nesses negócios ainda vamos tomar cuidado com os jacaré esperar ah tem que ficar em cima da cabeça dele ó em cima do olho aliás em cima do olho dele lá ó ai mas logo de cara assim já aparece um troço desse para me atrapalhar ah apareceu uma cobra mas eu devo ela fácil fácil pessoal um dos jogos mais vendidos do Atari é o Pac-Man mas não dá para entender muito não porque esses jogos aqui eles tem uma mecânica muito mais mas mas bem feita eu acho sinceramente o mais vicinante qualquer que minha seja esses jogos aqui em questão de produção eles tem muito mais repulso ai quase que eu caio na areia movediça um errinho de cálculo pessoal você já pega nesse negócio ok mas é bom ai talvez feche a boca ó ai nosso acho que que ficou em cima da dofa ele já perdeu tudo também já perdeu a vida das duas você fica praticamente em cima do olho inteira ai olha lá ainda caí ali embaixo Errei por alguns segundos, ah lá, você pode passar direto, ah lá menina, eu já peguei o jeito também, de estar jogando o jogo, porque parece na boca dele, ah, eu peguei todas as três vídeos, são três itens, pessoal, pelo que eu tava pesquisando, esse jogo tem mais de 30 telas, não é pouca coisa não, esse cipó, eu tô percebendo também, esse cipó que tá bem há tempo dele, até hoje é difícil fazer um cipó desse, até pro atalho, isso é muita coisa, opa, aí dá, conseguimos. Eu acho que é isso. Ah, esse é o grito do Tarzan mesmo, olha lá, ainda errei o pulo ali, oh, 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 é o grito do Tarzan mesmo. A pouco, pessoal, a gente já vai pegando o jeito, dá pra evoluir até bem nesse jogo. E aí, abre a boca, ó. Acho que dois jacarés aqui, pessoal, é bem seguro. Eu tô errando o cálculo ali. Esse é o meu último jacaré. Fecha a boca, fecha a boca, jacaré. Não sei se é jacaré ou se é crocodilo, qualquer ideia de um pouco, né? Ainda não, não é? Ai, ainda voltei ainda. Cadê? Ah, tá vendo? Se tivesse ido, tinha enrolado. Fiz em uma barrinha de ouro. Acho que são itens, pessoal, que você pega do cenário pra você ganhar pontos. E já fui pulando o que sabe lá né pessoal Sinceramente pessoal, acho que eu fui um dos jogos mais inteligentes do Atari Eu mesmo não fui BMI na época não Mas como eu jogo praticamente tudo, eu experimentei Cheguei praticamente a conclusão Ainda me acertou ainda Tá vendo, se você vai com muita cesta enrolada Agora vai Ah menina, eu não consegui ainda Acho que ele fechou a boca Olha lá, foi minha última vida O que acontece se eu vim na direção contrária? Não sei se o jogo tem a direção certa Opa Fui a fogo Fui a fogo Fui a cobra Pelo menos agora me ajudou essa corte Quase que eu caí lá embaixo Aí vai, corre, corre, corre Aí cai Acho que não vou ganhar muita coisa andando aqui pra trás Aí Tem que ser na boca Ah, bacana aquilo Encerrando a ponta Que isso Achei que era algum bicho De pegar ele Eu risquei pegando aquilo ali Comecei com isso aqui travadão Pessoal, não sabia nem o controle Eu já tô Entendendo até alguma coisinha aqui Acho que não importa a direção que você vai Não, pessoal Tipo, anda em circo Com uma coisa assim Dá pra vocês pegarem tudo Consegui Quase que me pega ainda Opa Já achei mais um item Acho que ia pegar esses ídios pra ganhar ponto Hum É É Três vidas Eu acho que é bem pouquinho pra esse jogo Pessoal, isso aí eu não vou estar continuando aqui Normalmente Acho que dá pra entender bem como é que o jogo funciona E por mais que você seja um jogo antigo Acho que compensou muito ele estar jogando aí, pessoal Desde hoje Por mais que os gráficos sejam simples Ainda é um jogo Ainda joga bastante Cheio de desafios, pessoal A mecânica dele é bem complicada Comparado a alguns jogos aí Pelo menos Acho que dá pra divertir Tá certo Roda, inclusive, no online Eu tô jogando aqui na ROM Mas Roda online Beleza Se tiver curtido É só dar um like aí Se inscreve no canal Um grande abraço Falou E até a próxima aí, pessoal E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma